Retira-te daqui, vai para a banda do oriente e esconde-te, junto ao ribeiro de Querite. Renan, eu sei que você é inteligente, não tem nada combinado, mas vamos nós dois, vamos no poder da espontaneidade. Elias falou que não haveria uma gota de água. Deus vem pra ele e fala pra ele, se esconda-te na banda do oriente, junto ao ribeiro de Querite, então para o tempo de sequidão, Deus havia reservado um ribeiro para o profeta? Pois é, tia. Lê o 4. Beberás do ribeiro. Beberás do ribeiro. Pastor Elias, se ele não pegar, tá bom. Aonde Elias ia beber água? Do ribeiro. Uau. Então Deus não iria precisar fazer chover? Não. Por que que Deus não iria precisar fazer chover? Porque a água já estava lá. Eles não ouviram? Porque a água já estava lá. Então Deus não precisa fazer chover pra Elias beber água? Não. Aonde Deus falou que ele beberia água? Junto ao ribeiro de Querite. Então a água já estava lá. A água já estava lá. A água é o recurso natural. A água é o recurso natural. Deus não precisa fazer chover. Pra Elias beber água. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Elias. A água já está no ribeiro. É só você pegar. É só você pegar.